Salve, salve depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo! A gente vai começar esse vídeo de hoje de uma forma diferente, né? Que é manifestando a nossa total indignação contra a CBF. O jogo estava marcado para o sábado à noite, e na sexta-noite eles mudaram o jogo para domingo às 11 da manhã. É um desrespeito com os torcedores do Santos que iram prestar ENEM e não puderam ir no jogo, fora tantos que planejaram de viajar para Campinas, tiveram que mudar todos os seus planos. Eu tinha combinado também com uma turma grande, que a gente ia junto para o jogo para Campinas, e a gente tinha combinado de se encontrar, todo mundo aqui em São Paulo, sábado, às 5 da tarde, mas aí graças à CBF acabou mudando todo o nosso esquema, tive que chamar o pessoal para dormir em casa, mas deu tudo certo, na correria conseguimos mudar, esquematizar tudo certinho. E mesmo contra tudo e contra todos, vamos para cima deles. CBF, pode continuar tentando derrubar os Santos nesse campeonato, que a gente vai lutar até o fim. E aí vamos para casa, dar uma descansada, que amanhã cedinho, estamos indo para Campinas. O que a gente não faz para esse time? Quanto mal o elemento, hein? Tá destravado, tá destravado, destrava aí, abri, abri. Quanto mal o elemento, hein, mano? Chegamos aí, agora só falta quem? Falta o Lucas ainda para caber aqui e o Álvaro. Mas no porta-malas, tio, se vira. Nos últimos a chegar, porta-malas. Já era. Estamos no salão de festa aqui do prédio, para comportar tanto negro só aqui no salão de festa mesmo, onde nós vamos tentar dar uma descansada aí para amanhã partir para Campinas. O que é isso? O que é isso? It's my face with that shit, you say that you bring the fuck back Say I'm always so cold, told the story to know And the facts that I say I live in the north of the gold I'm so ashamed, don't run, don't you run Thinking that you ran the shit from access to the gun Burning in the light from the motherfucking sun My ways to the stage, told you never fucking fuck Bom dia, se a CBF não mudar de novo, o jogo vai ser daqui a pouco Mas já já tamo partindo aí pra rodoviária do Jabaquara Pra buscar Ana, né, nossa parceira aí que tá vindo de Santos Comboio vai tá pesado hoje pra Campinas Pt E aí, bom dia O famosinha, o famosinha Agora sim, bonde completo E aí, o bagulho é louco Partiu Campinas E agora partiu Campinas, o estádio que, mano, na moral, dá zica, né Jogar no Moisés dá zica pra caralho Hoje essa zica vai acabar As ruas vivem lotadas, repletas Me acompanhem no rolê com a galera Pretos de todas as idades e tamanho Assistem seus filhos e netos tomarem aquele banho De mangueira em dias de sol Atitude aqui não falta, não falta o basquetebol As barcas já fazem parte da paisagem Assusta os usuários sempre de passagem Motos e carros importado, aquisição É embaçado com os homens, mas causa boa impressão A miséria nos assola por aqui Comunidade, nota 100 e daí O vício é pros trouxa, diz meu mano O outro com canudo pronto pra cheirar, está esperando Assim as coisas vão no mesmo tom Você está em Campinas, é calor, é verão É Campinas no ar Só sangue bom É Campinas no ar Venha ver pra crer É Campinas no ar É Campinas no ar É Campinas no ar Agora sim, roleta zica, roleta completo Rafa, vamos agradecer que Roger... Roger não joga hoje Obrigado Tem que começar a puxar a lata, né? Pra cima deles Bom dia do Luquinhas, que você veio junto Só na catuaba de açaí, mano Só vieram com coisa errada, ou certa, depende da sua falta de vista Vocês vieram no ar Pé armado, hein? É lógico, lógico, lógico Por trás de um álcool sempre tem o Zequinha Agora eu quero ver você chorar Você vai estremecer Quando o meu Santos jogar O Santos pratica seu esporte Com dignidade e com pergão Chega pra fora a sua sorte De vencido ou vencedor Com dignidade e com amor Com dignidade e com amor Com dignidade e com amor Aí Pedro e João Vitor, ó Tomar que a gente com ele aqui, ó Ó, estamos juntos, moleca De próxima vez vocês tem que colar também no jogo, hein? Dá um rei com o João Vitor aí Vê, ele ganha pra ganhar tudo Ó João, vem no jogo com nós também Graças a Deus não tem roda na ponta Ele adora meter muito em nós Tá louco Sente sorte em glória Ô, ô, ô Na moral Com dignidade e com dignidade Aê, Copete! Cê é foda, mano Cê é foda Pela bandeira que ensina Lutar o creio do amor Atenção a satisfação de desligar Tamo de um rei para o povo E o meu Santos é o eterno campeão Ô, 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 ô É nóis, parceiro! Tamo junto, irmão! E o Santos é o eterno campeão É o lindo Que que... Prima vez em Campinas! Capitol! Eu sou Jovem dos Santos! Eu tô Jovem dos Santos! É Jovem dos Santos! Tá jogando os concorra! Vamo readingando! E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. Entramos, entramos. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. E o pessoal já começa a homenagear a Maranhão. Vamos! Vamos! Vamos, caralho! É o Santos! É o Santos! Vamos! 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 Amor! Quando o time na dinâmica Vamos no time do amor Amar com o Santos o time do amor Amor! 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 Santos o time na dinâmica Santos o time do amor Amor! Amor! Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Eu vou mover Eu vou mover Eu vou mover Isso aqui Essa porra Caralho Isso é pra criança Eu vejo vocês todo dia no Youtube Todo dia eu to vendo vocês Valeu mesmo De coração parceiro Estamos chegando Acabou! 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 Mais uma! 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 É o Santos! Tem que respeitar! Tem que respeitar, caralho! E é Santos, porra! É o campeão! É o campeão! É o campeão! É o campeão! Te amo! Te amo! Isso é minha vida! Isso é minha vida! É! Acredito! É! Acredito! É! Acredito! Acredito! Eu to presente, caralho! Eu quero água! Eu quero água! Seus... Tudo Zé Ruela! O bagulho é o Santos! O resto é foda! Mano, sei o que falaram! Porra, cara! Tinha esperado! 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 Tamo junto! Caravana acabou de passar! Rafa! Pega essa popeia, mano! Não, não! Sabe que o cara parar! Eu não tinha que parar! Rolê! Tomando com o leite! Todo rolê que tem o Rafa envolvido Tá alguma zica! Infelizmente ele acabou perdendo a caravana aí! Vai ter que voltar com o noi no carro! Quatro atrás agora! Torcer pra... Não dar merda! Como eu não tenho muito o que falar, é isso! É o Santos! É isso, mano! Nós tava com sede, com sono, com fome, mas é o Santos, velho! Desnorteado! E é isso, velho! Valeu aí por acompanhar! Eu acredito ainda nesse título, caralho! Eu também, irmão! É nóis, Rafa! É Campinas no ar! É Campinas no ar! É Campinas no ar! Aqui! Aqui! Poderia ser Copitão Long Beach! Mas aqui! É Campinas! Chega de tolice! Se souber! Chega! Será chegado! Se pisar na bola! Vacilar! Um abraço! Pegou! Colou! Pagou! Deu tudo na mesma! Foi aí que embaçou! Ter atitude! Campinas! A CZ revela! Som de periferia! É som de favela! Como diz Racionais! Forte expressão! No rap nacional! Rola rap pesado! Tudo aquilo que é bom! Você está! Em Campinas! É calor! É verão! Kid Nice na fita! Pode acreditar! Izidal está na área! Chega! Mas vamos lá! Mas CJ está em casa! W sigila! Leque Zeta! E faz a festa pra rapaziada! É Campinas no ar! Só o sangue bom! É Campinas no ar! Venha ver pra crer! É Campinas no ar! É Campinas no ar! É Campinas no ar!